Já tentamos de tudo, fomos para todos os lugares Queremos quebrar barreiras para encontrar respostas E viver uma vida melhor, onde todos possam se entender E perseguir a felicidade juntos Mas esse mundo não é assim, então me cumpre Então me cumpre sim, só não espere nenhuma desculpa ousada de mim E não espere que eu resolva sua incerteza, então me cumpre Então me cumpre sim, só não espere nenhuma desculpa ousada de mim E não espere que eu resolva sua incerteza Pois o mar foi voltando a vida da natureza sim Anotando uma fórmula bastante conhecida Não se sinta culpado se pular caso não atingi-la Porque é nela em que os mais fracos possam acreditar Quanto princípios distorcidos tem a nos manipular E os poucos se divertem às nossas custas Mas o que acreditamos será a utopia Vamos descobrir que esse caminho não leva a lugar a um Então me cumpre Então me cumpre sim, só não espere nenhuma desculpa ousada de mim E não espere que eu resolva sua incerteza, então Então me cumpre sim, só não espere nenhuma desculpa ousada de mim E não espere que eu resolva sua incerteza Pois o mar foi voltando a vida da natureza sim E não espere que eu resolva sua incerteza Pois ainda temos muito ouro a disinforma É hora de mudar Somos nós, somos mentiras Na terra por passar Ou somos aqueles que jamais se calaram Jamais nos quebraram Jamais buscávamos Me cumprir, então me cumprir sim Só não espere nenhuma desculpa ousada de mim E não espere que eu revei as minhas incertezas Me cumprir, então me cumprir sim Só não espere nenhuma desculpa ousada de mim E não espere que eu revei as minhas incertezas Só não espereva tudo e a todas elas outro fim